Por enquanto, na nossa história, você ainda tá no mercado de ações. Foi ali que você começou e você ficou por um tempo ali. Fiquei por um tempo assim, né? Eu fui juntar dinheiro de novo pra poder colocar. E aí eu fui atrás de conhecimento. Eu falei, pô, eu já vi que dá pra ganhar. Agora eu preciso entender como é que eu faço. Porque não é só comprar e ficar esperando o negócio subir. E aí, cara, eu fui atrás de curso. Pesquisava no Google. Mas não tinha, assim... Poderia até ter, mas eu também não sabia. Não era tão acessível assim. E aí eu encontrei um curso que tinha lá. Fiz o curso. Era basicamente um setup que era assim. Você botava um candle de 60 minutos. Se romper pra cima, compra. Se romper pra baixo, vende. Stop na polaridade oposta. Esse era o setup. Primeiro setup que eu aprendi na minha vida. Gráfico de 60 minutos. Fechou o primeiro candle. Rompeu pra cima, compra. Do dia, você tá falando? Não, dos 60 minutos. Então, mas no dia. No dia. Fechou a primeira hora ali. Pra cima. Fechou pra cima, compra. Pra baixo, vende. Era o mesmo setup que eu aprendi. Caralho. Era isso aí. Devo vende qualquer coisa. O stop era caro pra caramba. Sim, até porque quanto mais volatilidade tem, mais caro fica esse stop. O stop era caro pra caramba. Ele vinha na mínima só pra... Enfim. É. E o pior de tudo, né? Que a primeira hora do mercado é a pior hora de todas. Exatamente. O primeiro candle é... Cara, é um candle que não tem confiança nenhuma. Mas tudo bem. Exatamente. E aí, cara. Fui tentando nesse setup. Eu até conseguia ganhar um dinheiro, mas vinha e tomava stop. E muitas vezes... O que que acontecia? É... Eu percebia que o mercado, ele me dava o stop e voltava. E aí, qual que é a brilhante ideia genial que vem na cabeça de qualquer pessoa? É tirar o stop. É só tirar o stop. Só toma o stop quem usa o stop. É... E aí vem pro segundo momento que eu perco, não eventualmente, o tanto de dinheiro que eu perdi em OGX, mas, ainda em ações, eu perdi o meu dinheiro ali que eu tinha juntado fazendo esse setup. E, pô, eu acho que o mosquitinho do mercado depois que ele te pica, acho que nunca mais desliga da sua cabeça, né? E por enquanto, os caras da loja de pneu têm razão, né? Olha lá o otário, já perdeu duas vezes o capital. Eu era chamado de menino da OGX. Que eu tinha torrado o dinheiro do consórcio e tava pagando ainda, né? Por causa de OGX. Eu chegava nos lugares, meus amigos, o pessoal da loja, olha os caras da OGX chegando aí. E era zoeira em cima da zoeira. E eu ficava puto, porque eu não tinha resultado pra falar, né? Não tinha nada pra mostrar, só me ferrava. E aí, foi quando, lá em 2000, alguma coisa, eu navegando no YouTube, eu vejo um cara, que você conhece, com um vídeo estranho, chamava O Mundo dos Mini Contratos. Eu falei, que porra é essa? E aí, eu botei pra assistir. Aí, eu botei pra assistir e comecei a olhar. Mas o cara fazia uns negócios muito loucos, totalmente diferentes do que eu tava acostumado. E ele apresentou ali, né? O Igor, ele apresentava ali os mini contratos. Que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Que eu conseguia operar com menos dinheiro, que eu conseguia ter ganhos mais expressivos, justamente pelo que eu conheço hoje, né? Você sabe? A alavancagem. Que eu não tinha menor noção na época. Que eu conseguiria colocar menos dinheiro e operar um volume financeiro, talvez, maior ou igual ao que eu, até então, tinha operado, né? E aí, começa a minha história daqui pra frente com futuros.